Não corte o verde, não derrube a mata, não jogue detritos nas águas do rio. Não destrua a vida de quem nada destruir, não faça fumaça para não cobrir o sol, se lhe faltar a luz poderá morrer de frio. Não queime a campina, não seque o varjão, suba na colina, veja a imensidão. Quem fez a natureza tem cuca e pé no chão. Não é aventureiro, submice nem patrão, é o pai de todos nós, é o amor e a perfeição. Não use gaiola e nem matadouro, não use anzol nem guasca de couro. Não queira ensinar o que ainda tem que aprender. Pra desfrutar a paz, precisa saber viver, é só não plantar no mundo o que não quiser colher. Você que estuda ciência e medicina também, você que constrói cidade na idade que o mundo tem. Não vejo nenhum invento para construir o bem. Talvez o homem esqueceu, eu vim pra lembrar que tem a essência do amor, mas é só em Deus e mais ninguém. E agora? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL